Música Governo, o Ministério do Assunto Combatente e Libertação Nacional, o Ministério do Assunto Combatente e Libertação Nacional, o Ministério do Assunto Combatente e Libertação Nacional, Sorte, mas até dar uma, se ele retorne ruínas e sorte-los, contente, não retorne belacuí. E líder-se, na verdade, da medida que a tarefa, a minha missão, é que o Belenouro, se ele botou nhanáram. Mambocanana Guzmão, nhanáram, Tauro Matarruaco, nhanáram, Francisco Teres Luolo, nhanáram. Mambocanana Guzmão, nhanáram, Maria Alcadiri, nhanáram, Lere Anandimu, nhanáram, Ciro Toto, nhanáram, Bata Tete, anahram, Toto, agrupa, mati de Cira, Bangerói, Apoa Costa, Inocor, Isabelia, amém. Ministro Asunto Combatente Libertasau Nasional, Zulus Armento da Costa, Metamalicateten, Ceremonia Halot Restos Mortais, nhaná, primeira vez, hanei mandato. Para o futuro, se continua Halot Restos Mortais, Tamba Restos Mortais, Hamutu, Criunciresen, e a Território Nacional, Cedau Halot, no Precisa Halot Cira, e a Fatinebe, Magdigno, no Seguro. O esforço, o ensape da tabela, a coita Cira, começou a ser Halilu, e ao começo a ser examen, parece 20, 21, 22, né, e Halilu, depois a missi, tutantanho, kelecai, kelecai e depois balaga, e possível cerraria tanermera, no mozo atelari. Maibé, latakadala na Fatinebe, pelo menos, terragutiboturuma, para depois, 2023, e a nova governação, Maikari, que, bela, continuou de sair da meita halotama. A continuação na Fatine, Tamba, o reino está a coerestrutura, e depois, o reino está a coerestrutura mortais, faça, né, caber, mas, se dá o que sai, se dá o que sai, se dá o que sai, o que sai o modelo do nosso jardinheiro hoje. Tamo tem cuidado, tem naje, naje dala, se não sai mai, tem fui alcatrao, a tu faze medidas, ba, na terceira, no mozo, betran, se nem bem, ma, te carrega toda a coer, tamo, né, se tem cuidado, cu daifunen, tem tal sementado, para depois, nem modelo, nem bele, sai, né, se metanaro. Representante Família Restos Mortais Saudoso Sira, Eduardo da Costa Hato agradece para o governo, tamba a lotona, sirne a família, e a restos mortais, e a Fatine Bediak. Restos mortais saudoso, naentolo noressinghatne, naentolo noressingroa, mag identifica o identidade completo, no naenroa, sedau que identifica o desconhecido. Enquanto restos mortais, e a Território Nacional, nebe governo, atuha coi, hamutu, criunciarecin. Ceremonia halota restos mortais saudoso naentolo noressinghatne, participa direita, o se liderança, no representante, órgão soberano hat, anessin, presidência pública, parlamento nacional, governo, no tribunal recurso. Nomos participa, o se autoridade local, município, manufai, veteranos, no família, saudoso Sira. Agustin da Costa, Jemen. Agustin da Costa.